E continuar a luta pela realização das legítimas aspirações do povo angolano e, em particular, das suas camadas mais exploradas. Defender com todas as minhas forças a independência, a soberania, a unidade da nação e a integridade do solo pátrio e continuar a luta pela realização das legítimas aspirações do povo angolano e, em particular, das suas camadas mais exploradas. Enrique Delos Carreira, Muita Cedas. No respeitar e fazer cumprir a lei constitucional e as leis que regem e regerão a República Popular da Gola, defender com todas as minhas forças e continuar a luta pela realização das legítimas aspirações do povo angolano e, em particular, das suas camadas mais exploradas. Depois de ser livre e achado conforme, vai ser devidamente assinado e fazer cumprir a lei constitucional. 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 Obrigado por assistir.